E aí, galera, enquanto a gente faz um cafezinho, a gente curte um videozinho aí de alguma coisa relacionada à Fusca. Ali é o nosso saudoso Marco Botelho. Um abraço, Marcão. Marcão é gente boa, mano. Tô quei ideia com ele já. Pensa num cara gente fina. Então vamos lá, galera. Bom dia. Bom dia com café. Bom dia aí, bora tomar um cafezinho. Salve aí, galera. Bom dia. Bom, vamos começar mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou um líder de Speed Cool, estão começando mais um vídeo pro canal. Bom, galera, no vídeo anterior a gente fez... Ah, foi o tanque, né? Adaptação do tanque do... Do tanque do 64 no Fusca 66. Quem não viu, volta lá, assiste. Bem legal. Eu fiz um adaptador. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Ó. Não sei se tá meio escuro, mas vamos tentar mostrar aqui. Então essa aí foi a adaptação que a gente fez pra poder usar o tanque do 64, né? Aqui no Fusca, no 66. Por quê? Porque quem não acompanhou, quem quiser assistir, vai lá. Tá bem legal o vídeo. Os vídeos, né? Eu tenho uma suspensão aqui, suspensão a ar. E a suspensão a ar eu precisei... As torres passavam por debaixo da carroceria, tá? Elas invadem aqui. Ela fica debaixo da... Por dentro da carroceria. E do lado de fora da carroceria ficam os amortecedores, tá? Foi uma forma que eu encontrei, na época, de encurtar um pouco mais a suspensão. Que, no caso, dava pra encurtar no máximo, ali, 2,5, né? Aí eu achei uma solução, passei pra 3. Aí eu achei uma outra solução, passei pra 4 centímetros. E essa aqui, ela tá encurtada 5 centímetros e meio. Essa roda aqui, ela joga uns 2 centímetros pra fora. Se eu voltar a roda original, ela entra um monte pra dentro. Agora ela vai entrar com força mesmo. Bom, foi essa aí a adaptação, né? Deu trabalho. Mas ficou da hora, mano. Eu gostei. Mas assim, a minha intenção mesmo... Eu até comentei nos vídeos anteriores. É fazer um tanque. Isso aqui foi provisório. Foi um provisório que ficou bonito até demais, né? Teve gente que falou assim, Ney. Eu deixaria assim. Teve um inscrito que falou, eu deixaria assim. Ficou top. E eu também achei que ficou top, mano. Eu também não tiraria se não fosse necessário, tá? O necessário foi eu fazer. Eu fiz pela minha necessidade de agora. Mas se você for parar pra pensar, eu perdi o porta-mala, né? Ele virou um porta-tanque. Então eu pretendo, mais pra frente aí, fazer um tanquinho baixinho, né? Por mais que ele não ocupe muito combustível, não caiba muito combustível, eu vou fazer um tanquinho mais baixo depois. Mas vamos lá. Vamos falar do que interessa, o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, galera. Aqui hoje é o seguinte. O que a gente vai fazer? Quem tá acompanhando os vídeos, viu que a gente tá fazendo alguns testes de arrefecimento do motor Volkswagen Air. E eu fiz uma proposta, né? Já fiz dois vídeos já de arrefecimento. Fiz um vídeo testando temperatura com temperatura baixa, né? Temperatura cerca de 65 graus. Tampa aberta aqui atrás. Tampinha aberta pra ventilar bem o motor. Fiz um teste de consumo. E depois fiz. Dei uma volta com o carro. E fiz um teste de consumo com a tampa aberta. Depois fechei a tampa e fiz um teste de consumo com a tampa fechada. Em média aí, 85 graus, chegou até 90 graus. Perto de 90 graus. E mudou bastante o consumo. Então, você vê que nem tudo que se fala, né? Faz isso, faz aquilo que vai melhorar. Nem tudo que se fala, faz isso que vai melhorar. É o que é o ideal. Eu, se você pegar a estrada, no caso que eu tenho um motor 1600, um corpinho do 1200, né? O carro seria 1200. Não tem aletas na tampa, que seria o ideal pra ventilar o motor. Não tem. Então, o que eu fiz? Já fiz isso várias vezes. Peguei a estrada e abri a tampa. Provavelmente, andei por longos quilômetros aí com o motor bem frio. Acima do normal. O consumo aumenta demais. Quem assistiu o vídeo anterior, viu isso aí. E agora, eu fiz uma proposta de fazer testes. Porque muito se fala o seguinte. Esse tipo de adaptação aqui. Quando eu comprei o relógio, eu comprei esse adaptador. Pra o sensor de temperatura. Esse adaptador aqui, a galera fala que aqui não é o ponto ideal. Diz que o ponto ideal, pra se ter a leitura correta, né? A melhor temperatura do motor, vem lá do cárter. Lá de baixo. E outros já falam que o ponto ideal seria no bypass. Que é um parafuso abaixo da polia do motor. Atrás da polia do motor aqui embaixo. E cada um fala uma coisa. A maioria usa aqui. Uns falam que é no bypass. Outros falam que é lá no cárter. O cárter... Alguns inscritos me deram a ideia de colocar o sensor de temperatura no bujão do cárter. Mas eu achei um pouco perigoso. Porque ali pode acontecer de pegar em quebra-mola. Porém, eu tô pensando em fazer isso. Por um período somente, até acabarem os testes. Aí eu volto ao normal. O melhor pra mim, o melhor ponto seria, então, aqui ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, aqui embaixo. Vou tentar mostrar aqui, ó. Ó, aqui embaixo. Eu não consigo pôr a mola. Vem aqui, ó. Esse aqui, no bloco do Fusca, alguns têm uma tampinha. Na verdade, no bloco da Brasília, aqui vai um cano. Vai um duto ali, que ele sobe aqui pra cima. Que é onde põe a vareta. A vareta... Essa varetinha de óleo. Daí, o que que acontece? Você pegar um motor... Se você tiver um motor de Brasília, que já tá adaptado à vareta do óleo aqui em cima. E ali embaixo tem uma tampinha. Você pode tirar essa tampinha, fazer o furo, colocar o sensor de temperatura ali. Ali, pra mim, seria o melhor lugar mesmo. Seria o mais ideal. Você pega o óleo do cárter. O óleo que tá no cárter. E você pega a temperatura. Com a cebolinha mergulhada no óleo. Mas isso nada impede de você colocar aqui. Aqui também passa óleo quente. E nada impede de você colocar no bypass. Eu acredito que dê diferença. Se der, vai dar muito pouco. Eu acho. Não tenho certeza ainda. Eu acredito que dê diferença, sim. De temperatura. E a proposta desse de fazer o que eu tô fazendo aqui, seria isso. Pra poder descobrir qual que é a diferença do bypass pro lugar da cebolinha do óleo. Onde eu mostrei pra vocês ali, que o meu já tá adaptado. E o cárter. Eu quero fazer um teste. E eu vou começar a fazer a adaptação pra esse teste hoje, tá? Eu tô aqui com esse parafuso. Na verdade eu peguei pra mim simular. Fazer uma peça. E nesse parafuso eu vou tentar adaptar um sensor de óleo. Um sensor de óleo não. Um sensor de temperatura, tá? E esse parafusinho aqui é o que vai lá no cárter. Eu tô com esse outro aqui. Esse aqui vai no bypass. Esse aqui eu comprei na internet. E eu não lembro. Mas eu acho que eu paguei uns 60 reais mais ou menos. Com frete aí deu uns 80 reais. E aí eu tô querendo fazer isso aqui. Porque eu procurei isso aqui pra comprar. Pra adaptar isso aqui eu não achei. Eu só achei esse aqui. E esse aqui não serve aqui. Até me falar. Eu pego do bypass e adapto. Não, ele não serve, né? Ele é a rosca. O tamanho da rosca é diferente. A não ser que eu pegue uma tampa dessa aqui. E aumente esse furo aqui e faça rosca. Mas assim. Pra mim tá mais fácil fazer isso. Pegar um bujão do Fusca mesmo. E fazer a adaptação no bujão, tá? Eu vou fazer o teste com esse parafuso. E eu tenho o machinho pra fazer a rosca. Eu tenho a broca pra furar. Tem tudo aqui. Eu só não sei se vai dar muito certo. Então eu vou testar primeiro com esse parafuso. Se der certo eu pego o bujão e faço no bujão. Beleza? E por que eu tô fazendo isso? Galera, isso aqui é caro. Eu paguei cerca de 80 reais com frete e tudo. Mais ou menos uns 80 reais. Aquela outra pecinha lá. Aquele outro adaptador que tá lá no motor. Eu paguei mais ou menos isso também. Então cada pecinha. Cada sensor desse aqui. Custa 50 reais, se não me engano. Ó, tá aqui ó. 48 reais. 48 pila. E todo esse projeto que eu tô fazendo aqui. Adaptação, tudo. Vai me custar com relógio. Com tudo que foi feito. Com a telinha pra encaixar o relógio. Eu tô calculando mais ou menos. Relógio. A telinha lá. A moldurinha que eu fiz pra encaixar o relógio. A instalação elétrica. Os sensores. Foram três sensores. Então só de sensor tem 150 reais. Mais os adaptadores. Cada adaptador desse aqui. Você coloca aí 80 reais. Três adaptadores. E mais a chavinha. Tive que comprar uma chavinha. Que eu vou fazer uma seletorinha ali. Uma seletora pra mim. Cada ponto que eu colocar vai ser uma. Eu puxei três fios. Aqui atrás tem três fios. Tem o fio pra cada sensor. Pra cada sensor tem um fio ali. Tem o fio pro bypass. Tem o fio pra cebolinha de óleo. O lugar, o ponto da cebolinha de óleo mesmo. E tem um outro fio ali que vai lá embaixo no cárter. Então todo esse sistema elétrico. E montagem, peças, tudo. Eu calculo aí que custaria em torno de uns milão. Mais ou menos. Lógico que muito aqui tem da minha mão de obra. Colocar aí que eu gastei uns quinhentão. Seis centão. Uns quinhentão. De peça. A telinha eu que fiz. A instalação elétrica eu que fiz. Eu tinha os fios aqui. O sensor eu tive que comprar. Então vamos dizer que eu gastei quinhentão. Mais uma vez eu vou falar. Falei no outro vídeo. Eu vou falar agora. Pra mim custou milão. Pra vocês um like não custa nada. É só você apertar o clicar ali no like. E deixar um like pra gente aí. Pra você poder tá seguindo esse conteúdo sempre aí. Pra gente tá sempre animado de fazer esse conteúdo. Deixa o likezinho. Não esquece não. Então. Vou fazer essa pecinha aqui agora. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E vamos ver. Vamos ver. Se der certo. Aí eu faço ela no bujão. E 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 aí eu faço ela no bujão. Galera agora o que eu fiz. Aqui na mesa da minha furadeira de bancada. Eu coloquei. Prendi o parafuso. Apertei com a porca por baixo. Né. E aí. Aqui ó. Essa broca aqui que tem essa pontinha diferente. A pontinha mais fina. Ela chama broca de centro. Tá. Não tem assim tanta diferença. Essa broca pra uma broca normal. Mas assim. Ela é mais. Ela. Se eu pegar uma broquinha fina e colocar. Que ela pode entortar um pouquinho pra um lado e pro outro. Essa broca que não. Ela é uma pontinha fina. Porém o restante dela é mais grosso. Então ela não corre o risco de entortar. Então eu vou usar essa broca que eu acho que ela. Eu julgo ela ser o mais ideal pra mim fazer esse serviço aqui agora. Tá. Poderia fazer com uma outra broca? Poderia. Dá. Pra fazer? Dá. Essa aqui o risco de entortar é menor. De sair um pouquinho fora do centro é menor. Então centralizada aqui. Agora eu vou fazer o início do furo aqui. Depois eu posso até trocar de broca. Então bora. Eu vou fazer o início do furo aqui. Comprar um machinho Pra poder fazer Pra poder fazer a rosca Que o que eu tinha lá não deu muito certo não Vai dar certo agora Tô indo lá postar uma peça no corri E aproveitei pra ser aqui Mas agora vai dar certo, gastei mais um pouco Ajuda eu aí, cara Pelo amor de Deus, dá o like aí Porque é ferramenta, eu sei Mas é uma parada que eu não vou precisar usar quase nunca Essa medida aí é muito difícil de usar Então ajuda a nós aí Esquece o like não, por favor, me ajuda Ajuda eu a ajudar vocês Já marquei, ó Já bate o pulsão Agora eu vou Agora essa aqui Eu vou arrumar uma ruela nova Pra prender ali, pra ficar bem retinho E agora eu acho que vai dar certo Bora E agora eu acho que vai dar certo E agora eu acho que vai dar certo Então tá aí pessoal Feita a pecinha Por ir no centro Agora é só a gente colocar lá no Agora eu vou aproveitar Aí eu não sei Eu vou ver como que eu vou fazer Se eu vou trocar o óleo ou não Se dá pra colocar Sem precisar trocar o óleo O óleo não é muito velho Deve ter uns Dois mil Mais ou menos Então Só se Só se por acaso Essa rosca aqui Não bater com a rosca de lá Aí eu troco aqui Essa tampinha Eu coloco essa tampinha No lugar lá Né? Vai ficar Aí ele sobressai, né? Sobressai um bom tanto aqui, ó Nada, nada Esse Tanto aqui da Da cebolinha E mais um pouco, né? Ó É, ó Mais do que isso, ó Olha o tanto que ele sobressai, ó Passa por lá de cá Olha o tanto, ó Ela sai uns dois centímetros Pra baixo aí Do Esse nível aqui, né? Ó Essa regunha Ela tem três centímetros É Tá sobrando ali uns Quase um centímetro Não dá um centímetro Porque esse tanto tá sobrando Em cima do pininho Né? Então Ela sobressai aí No mínimo dois centímetros Pelo menos, né? Mas É o que O que a gente tem, né? Tem outra opção? Não tem Então Trabalhar com o que a gente tem Então é isso aí Pecinha feita Agora é testar o carro, né? Bom Talvez até Serve um pouquinho mais Essa ponta aqui Né? Ficar mais Bom Não muda muita coisa não É isso aí Qualquer coisa Se você achar que é muito Levo no torno Aí não vai ter jeito Eu peço pro torneiro Dar um passinho Tirar De repente a metade Dessa cabeça aqui Tirar a metade da cabeça Ela vai entrar Em uns cinco milímetros Pelo menos Então já ajuda um pouquinho, né? Mas Assim, pra testar Eu acho que tá mais do que perfeito Bom Então tá aí Pecinha feita manualmente Caseira Entre aspas, né? Apesar de eu ter uma furadeira Tem umas ferramentinhas aqui Foi bem caseira Não tem um torno Isso aqui é uma peça De se fazer no torno, né? Então Depois de Uma Podia até mentir pra vocês Filmar e editar só essa aqui Não precisa disso, né, galera? A gente sabe que Vocês vê Por mais que você seja um profissional Um errinho Assim, não tem ferramenta Não é uma ferramenta especial Eu fiz com ferramentas especiais Se fosse no torno Acertava na primeira, né? Aí errei uma Por conta de bobeira A primeira já ia dar certo Marquei bobeira Que eu tava achando Que aquele macho tava certo E não deu Aí a segunda Foi porque deu uma importadinha Porque a cabeça é menor Aí importou aquela roela lá Ela prendeu um pouquinho pro lado E acabou furando torto Aqui até ficou certo Saiu certo Mas aqui ela entrou torto Mas enfim É... Deu certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Não esqueça de deixar seu like Se você não deixou Já deixa Eu vou ficando por aqui Um forte abraço, galera Até o próximo Próximo vídeo Vamos instalar isso aqui Próximo vídeo As pecinhas na mão agora Tocou outro sensorzinho Guardado ali Já vou instalar no carro os dois E instalar aquela chavinha também De seletora Beleza? Vou ficando por aqui, galera Forte abraço Fiquem com Deus Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau